Bom dia senhoras e senhores, bem vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui Promessa é dívida, estamos cumprindo a segunda motocicleta esportiva da norma Aí está ela, a vermelha e branca senhoras e senhores O frontal dessa motocicleta está realmente animal Vamos falar da sopa de letrinha de tecnologia embarcada nessa motocicleta Primeiro falando do motor, um motor de 655 centímetros cúbicos Um quarto tempo, quatro cilindros em linha com refrigeração líquida Vamos falar da sopa de letrinha TCS, sistema de controle de tração Painel TFT com app para celular com bluetooth Freios ABS Painel também com tomadinha USB A moto em LED com DRL É uma sopa de letrinha completa Vamos aprimar esse frontal dessa motocicleta para vermos esse conjunto ótico Olha esse farol O LED está na ponta como se fosse uma seta Olha o tamanho dessas asas para dar o force São as maiores que eu já vi senhoras e senhores Uma suspensão dianteira upsidão Duplo freio a disco com ABS Rodas de liga leve Moto completaça senhoras e senhores Nada deveria nenhuma esportiva Aí está o outro lado Balança lá atrás, monoshoque com pré-regulagem da mola Suspensão dianteira como eu falei upsidão O quadro é diamante de liga leve Essa moto é completinha Banco bipartido Depois eu trago os dados e o preço dessa motocicleta Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário Se inscreve no canal que fortalece de coração Obrigado por assistir os nossos vídeos Obrigado por assistir os nossos vídeos Obrigado por assistir os nossos vídeos